Me diz por que, me diz por que você se esconde Me diz por que, me diz por que você se esconde Me diz, diz pra mim que eu quero passar a compreender Mesmo que você se esconda, eu vou conseguir localizar o seu lugar Consigo sentir o barulho da sua respiração Minha opinião pra o que pensam sobre nós Não importa o que, importa o que, importa é o que vem por aí Você andou nesse bosque e seu sapato de cristal quebrou Quem foi consertar, eu sei Foram tantas perguntas sem respostas Foram tantas respostas sem perguntas Sem sentido, algum sentido Não brinca comigo Você sabe que eu sou seu abrigo Aonde você procura paz Aonde você procura bem O amor, o tudo que você soar E se sou, todo esse já que havia no meu Ah, goritico Esse espaço que está pré-enchido Yei, yei, yei Yei, yei, yei Yei, yei, yei Não vou deixar você sozinha Não vou deixar você sozinha Você vai ficar bem do meu lado Só eu sei o que eu passei Só você sabe o que eu passei Só eu sei o que eu passei Então me acompanhe Eu fiquei envelhecendo Só que me tornei melhor Tipo vinho Pegue a sua toça e sirva-se Daquilo que você não conhece ainda Eu sou aquilo que você não descifra Eu fui a bússola Eu fui a direção Eu fui a vida Foda-se sua opinião Eu fui aquilo Fui também confusão Decifrei algo pra você Eu abri a ar Que estava vazia Se esse dilúvio vim Eu vou nadar Vou me salvar E te mostrar que você vai ficar bem Quem tem fé nunca morre Nunca morre Quem tem fé nunca morre Nunca morre